E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal Minha Opinião. Bom, o tema de hoje é Malandragem não vale nada. E o que acontece? Por que esse título? Nós conhecemos aquele velho jeitinho brasileiro, né? Brasileiro, bom malandro. Temos aí até alguns filmes sobre a malandragem carioca, né? Ópera do malandro. Até um filme até legal. Porém aquilo ali é conhecida malandragem romântica do Rio de antigamente. Gente, hoje em dia, não digo hoje em dia, há muito tempo já, todo mundo quer levar vantagem em cima de todo mundo. Aí é aquela história, o brasileiro é malandro. O brasileiro é malandro com o outro brasileiro, com o próximo, com o próprio compatriota. compatriota, seja aqui no Brasil ou seja lá fora. Nós temos aí comunidades no exterior de várias culturas diferentes que são mais unidas do que a comunidade brasileira. E aqui no Brasil, essa tal malandragem de ganhar pouco, né? Mas fazer questão de ganhar por uma coisinha à toa, enganei o outro. Levei vantagem aqui no Brasil. Nesse caso, a maior vantagem que está levando são os políticos, os políticos corruptos, que estão usando da sua malandragem, né? Já que é a prática geral da nação, e acabando com o povo brasileiro, acabando com a saúde, educação, com a segurança, com os direitos, só impondo cada vez mais deveres ao povo brasileiro, agora nós temos aí uma Copa do Mundo. Vem agora, semana que vem. Começa. Pra mim, e pra muita gente que eu tenho visto aí, é a Copa do Mundo menos esperada. Todos estão aí com menos entusiasmo em assistir isso, até mesmo do que aquela que foi no Japão, que os jogos eram uma hora da manhã, duas da manhã ou mais. Não dava pra ser aquela coisa comum, aquela festa toda nas ruas. A situação do país continua um caos. Nós vivemos uma guerra interna aqui. Só o Rio de Janeiro, vocês veem todo dia, são pessoas, civis inocentes, morrendo na mão dos bandidos na rua. Você vê todo dia, nos telejornais, policiais militares morrendo também. Esses dias aí morreu um sargento do exército, alvejado na rua por bandidos. Estava paisana, foi, segundo consta até o momento, foi um assalto normal. Nós vemos ações aí, como daquela policial que matou o bandido em frente à escola da filha e que os chamados movimentos sociais, que não protegem o cidadão, e sim os bandidos, estão pleiteando indenização para a família do bandido que estava ali ameaçando as outras famílias de cidadãos brasileiros, crianças. E como ela reagiu e matou o bandido, o engraçado é que ele, né, morreu e foi a vítima. Ou seja, valores invertidos. Aí que tá, o brasileiro é tão malandro, tão malandro brasileiro, leva vantagem em tudo e só, só se ferra, não é? Eu acho que devia mudar um pouco, o pessoal olhar para o que está acontecendo no Brasil, e não só futebol e novela, continuo dizendo, gosto de futebol, assisto até algumas coisas, algumas novelas que têm alguma coisa a ver, que a gente vê, assiste de vez em quando. Porém, o pão e circo continua, e a galera pagando caro o ingresso, né, pagando caro o ingresso, na maioria das vezes com a sua própria vida. E o desmando continua por aí. Até quando isso? Até quando não vão prestar atenção no que tá acontecendo no Brasil? Copa do Mundo tá aí, semana que vem. Eu vi, me mandaram no WhatsApp esses dias, uma coisa muito interessante, que eu concordei em gênero, número e grau. Vocês lembram daquele filme Homens de Preto? Que o cara pegava, tipo, uma canetinha, e dava um flash de luz, e apagava a memória de tudo que as pessoas viram ali naquele momento? Ou até um pouco retroativo? Então, mandaram ali o Will Smith com aquela canetinha, ei, você, dá uma olhadinha aqui, rapidão. Vem aí, Copa do Mundo, você vai cantar, né, que tem isso também, programa o que a pessoa vai pensar depois. Você vai cantar, sou brasileiro, com muito orgulho, e o Brasil tá tudo numa boa, tudo maravilhosamente bem, não tá faltando nada, não tem greve de caminhoneiros, o salário tá uma beleza, as pessoas não tão morrendo nos hospitais, nos UPAs, não falta remédio, a segurança tá ótima, né, tá tudo muito bem, os direitos humanos são só para os manos. Isso aí, gente, continua o jeitinho brasileiro, a malandragem, né, por isso que muita gente não dá certo quando vai pra outro país, que leva essa tal malandragem junto. Fica aí o recado, quem concordar bem, quem não concordar, reclame aí, ó, mete o pau aí nos comentários. Falou, até a próxima.